Fala, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui mais uma TV para vocês conhecerem. Dessa vez, um modelo da TCL AC715, que tem versões com 55 e 65 polegadas. Esse modelo que está aqui comigo é a versão com 55 polegadas. E olha, o grande destaque dessa TV é a tecnologia QLED, né? Ela é uma das primeiras a chegar no Brasil aqui da TCL com essa tecnologia. Através do QLED, você consegue cores mais precisas e também uma melhor qualidade, melhor nitidez de imagem. Eu diria para vocês que a tecnologia QLED, ela fica em qualidade de imagem entre as TVs LEDs tradicionais, né? Os modelos de entrada e as TVs OLED. E da mesma forma, além dela ficar nessa posição intermediária em qualidade de imagem, também fica em uma posição intermediária em relação a preço. E esse modelo aqui está com um valor bem interessante, podendo ser encontrado aí na faixa dos R$2.500. Então, para quem está procurando uma TV com uma qualidade superior de imagem às TVs LEDs tradicionais, fica aqui a dica de comprar uma TV QLED. E esse modelo C715 da TCL está com uma qualidade bem legal. Essa TV traz um painel 4K com resolução de 3.840 por 2.160 pixels, com a proporção 16 por 9. Tem suporte ao HDR10+, ao Dolby Vision, isso para imagem, e também tem o suporte ao Dolby Atmos para áudio. E falando em áudio, ela tem uma potência total de 20 watts. E olha, eu já tive TVs da TCL no passado, e um dos maiores problemas era a função de Smart TV. Eles traziam um sistema proprietário e o desempenho acabava ficando para trás, quando comparado com modelos da Samsung e da LG. Mas, felizmente, a TCL tomou uma decisão acertada usando aqui o sistema Android TV na C715. Então, agora temos um sistema com suporte a vários aplicativos, com maior nível de atualizações. Isso permitiu trazer alguns recursos novos, como, por exemplo, o controle de voz, né, para você comandar a TV através do Google Assistente. E também é possível usar a C715 como uma hub para casa conectada. Você pode usá-la como uma central para controlar outros dispositivos, como lâmpadas inteligentes. É uma TV muito bonita, com bordas finas também. E nesse vídeo aqui vocês vão conhecer o conteúdo da caixa e também as primeiras impressões. Mas antes, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se Big Geek você também. E olha só, essa aqui é uma versão para testes, né, então ela já foi aberta. Mas só para explicar para vocês, quem comprar essa TV é bem simples, né, ela vai vir com duas presilhas aqui, né, duas faixas aqui prendendo a TV. Basta você tirá-las e levantar a caixa. Toda essa caixa aqui é levantada e a TV, ela pode ser retirada facilmente. Isso evita que você acabe tirando a TV por cima, porque vai dar mais trabalho, já que é uma TV muito grande, principalmente no modelo de 65 polegadas. Aqui eu vou ter que fazer no método tradicional, né, porque ela já foi aberta, eu vou ter que tirar a TV aqui por cima. Mas claro, fica essa dica aí para vocês. Bom, já tirei a TV aqui da caixa, até que não deu muito trabalho, né, já estou ficando acostumado com isso. E aqui mostrar os acessórios para vocês, né, ele vem com essas duas bases aqui para você conectar. O interessante é que dá para você conectá-la em duas posições diferentes. Gostei bastante disso. Ele tem uma posição um pouco mais para as bordas, pouco mais para as pontas, né, da TV, e uma um pouco mais centralizada. Dessa forma você consegue usar essa TV, mesmo com uma tela grande de 55 polegadas, você consegue adaptá-la para usar por cima de móveis pequenos, né. Temos aqui também um manual de instruções, quatro parafusos, né, para você prender os pés, a base aqui, o cabo de força, vamos ver o tamanho dele, né, infelizmente os cabos de força de TVs não estão vindo muito grandes, né. É, é mais ou menos isso, está aqui, ó, para vocês terem uma ideia de tamanho. Temos aqui também um adaptador, esse adaptador vai plugado na parte de trás e permite você usar a TV com equipamentos mais antigos, né, uma entrada aqui de vídeo composto. O controle remoto está aqui, vem duas pilhas também junto com o controle remoto, não sei se ela está colocada, ó, já está até colocada aqui porque foi um modelo testado, né. Quem já teve TV da TCL no passado sabe que eles adoravam controles enormes, né, mas agora está bem compacto aqui e tem atalho para o assistente do Google, para Netflix e também para o Globoplay. Bom, galera, já fiz aqui as configurações iniciais da TCL C715 e olha, algo que já me chamou a atenção logo de cara é a qualidade de imagem, realmente um display muito bom. São versões com 55 e 65 polegadas, né, lembrando mais uma vez, essa aqui tem 55 polegadas, já me deixou encolhido aqui no canto, né, da imagem e traz resolução 4K, 3840 por 2160 pixels, proporção 16 por 9 e essa tela traz muitas tecnologias, né. Primeiro, o suporte ao HDR10 Plus e ao Dolby Vision, né, porém somente conteúdo compatível com essas tecnologias vai aproveitar ao máximo, né, essas novas tecnologias. Mas essa TV AC715, ela vem com a tecnologia QLED e aí sim, em qualquer situação, você tem uma imagem melhorada. Acontece que essa tecnologia QLED, ela traz nanopartículas que funcionam como filtro de cores. Então, dessa forma, você tem cores mais precisas e mais reais nessa TV. Na prática, podemos dizer que a qualidade da imagem da TV QLED é superior às TVs LEDs convencionais e se aproxima mais das TVs OLEDs, apesar de ainda não alcançar o mesmo nível de contraste, por exemplo, né, e também o mesmo nível de saturação de cores. Mas é uma imagem muito boa e eu gostei bastante aqui da tela da AC715. Outro destaque dessa TV é a tecnologia Micro Jimmy, né, então ela tem iluminação por zonas. Segundo a TCL, são centenas de áreas, de zonas, né, de Micro Jimmy, de microiluminação. Essa tecnologia, ela permite com que você tenha um contraste melhor. Isso porque uma cena que está mais clara, ela fica com os LEDs acesos de forma mais intensa, enquanto que uma área escura fica com os LEDs iluminando com uma forma menos intensa. Mesmo sendo o painel QLED, ele continua sendo retroiluminado por LEDs. Só que aqui temos centenas de zonas de brilho, justamente para você ter um contraste melhor. O único ponto negativo dessa tela é que ela traz a taxa de atualização de 60 Hz, né, ela não vem com a atualização de 120 Hz, mas é compreensível já que essa tela aqui, já que essa TV não é tão cara, né, ela tem um preço mais acessível, mas a galera que já tem os videogames da nova geração podem reclamar desse ponto. O design dessa TV é muito bonito, ela tem as bordas bastante finas, destaque aqui para a borda inferior, que tem o acabamento em metal, e também essa região onde fica um acabamento em tecido, muito bonito. Dá até a entender de que o alto-falante fica nessa área, mas isso não acontece, ela realmente tem mais a função estética. O curioso é que tem um conjunto de LEDs aqui, que quando você aciona o assistente do Google, eles ficam acesos. Achei bem interessante. E aqui vocês podem ver que eu posicionei os pés de maneira mais centralizada, mas você pode deixá-los mais próximos às bordas. Gostei bastante dessa função, dá para você escolher se você quer deixar os pés mais ao centro, ou mais nos cantos. Quanto às conexões, são três portas HDMI 2.0, duas portas USB 2.0, ele também tem entrada ótica, tem uma entrada para vídeo composto, para você conectar equipamentos mais antigos através do adaptador, vem com uma porta para rede LAN, uma conexão para TV aberta também, e ele traz Bluetooth e Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz. Então, conectividade, essa TV está mandando muito bem. E ela traz uma potência de áudio de 20 watts, são dois alto-falantes de 10 watts, que ficam mais ou menos nessa região aqui, na parte de baixo. Deixa eu mostrar aqui rapidinho o áudio para vocês, para vocês terem uma ideia. O som tem graves bem fortes, mas ele distorce um pouquinho no volume máximo, então ele tem graves fortes, mas o áudio não é muito alto, eu não achei ele muito alto, tem graves muito bons, mas ele distorce um pouquinho quando está no volume máximo. Sem querer acabei acionando aqui a assistente do Google, e esse é um ponto legal dessa TV, isso porque agora a TCL está colocando o sistema Android TV nas suas TVs. Aqui temos uma interface que até em alguns momentos lembra de um smartphone Android, isso é bem curioso, mas algo que eu quero já destacar para vocês, é que ele aceita os comandos de voz do Google. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Qual a previsão do tempo para hoje? Em São Paulo, hoje à noite, a previsão é de 26 graus e céu parcialmente nublado. Está aqui, você pode aumentar o volume, pode diminuir o volume. Ok Google, ative o mudo. Não sei se ele vai reconhecer dessa forma, mas já testei alguns comandos aí como aumentar o volume, diminuir o volume, e ele funcionou numa boa aqui. Dá para você fazer pesquisa, ele não reconheceu esse comando aqui. E o interessante é que você pode usar esses comandos de voz sem apertar nenhum botão aqui no controle. Ele até tem um microfone aqui no controle, mas você não precisa estar com ele. E o curioso é que ele tem um botão físico para você desativar os comandos de voz, até porque a TV fica o tempo todo ouvindo você, usar os comandos do Ok Google, para poder ativar o recurso. Então é possível você usar um botão físico que fica próximo ao botão de liga e desliga da TV para você desativar e dessa forma impedir que o Google fique escutando os comandos. E por trazer o sistema Android TV, temos aqui um sistema com muitos aplicativos. Os principais estão presentes aqui. A interface está com uma suavidade bem legal, apesar que tem alguns momentos que eu vou usar alguns comandos e demora um pouquinho para responder o controle. Já anotei isso, mas, no geral, a interface tem uma resposta legal. Aqui temos a minha barra de favoritos, que você pode editar. Por exemplo, eu posso segurar aqui em algum aplicativo e usar o botão mover para poder mudar a posição dele. Também posso adicionar os favoritos. Tem aqui a função de TV, a barra do Netflix, Globoplay, TCL Channel, que é um canal exclusivo da TCL, e você pode mudar a ordem dos aplicativos. Ele permite você, aqui, editar e mudar a posição de todos eles. Então, temos uma lista. Aqui a interface é bem simples, vai direto aos ícones para você poder acessar, e tem botões dedicados aqui para o Netflix e também para a Globoplay, diretamente no controle, assim como o botão dedicado para você acionar o assistente do Google. Mas você não precisa dele, até porque temos aí os comandos de voz que são ativados automaticamente. Um detalhe legal é que você pode, inclusive, usar a TV da TCL para poder controlar outros dispositivos. Então, você pode usar os comandos do Google conectado à TV para poder ligar uma lâmpada inteligente, por exemplo, ou ativar e desativar o ar-condicionado. Basta que os dispositivos tenham compatibilidade com o assistente do Google para você conseguir usar a TV como uma central, como uma hub para você fazer a conexão com todos esses equipamentos inteligentes. Aqui no controle, temos um menu de configurações rápida para as principais funções, que você só consegue ativar quando está assistindo TV, mas tem as configurações completas. Essa barra, sim, você consegue acessar aqui, olha. E consegue configurar o Wi-Fi, o vídeo, o brilho, cores, enfim, todas as configurações são feitas dessa forma e a interface, nesse ponto, lembra bastante os smartphones Android. Inclusive, o ponto forte do Android TV é justamente a grande quantidade de aplicativos que você pode instalar. Inclusive, tem jogos que você pode instalar para jogar diretamente na TV, mas alguns deles você vai precisar de um controle Bluetooth, por exemplo, ou conectado na porta USB da TV para conseguir jogar. E o ponto negativo do Android TV é que, em alguns pontos, ele parece mais uma interface de smartphone do que uma interface de TV. Então, pensando em TV, eu acredito que as interfaces das TVs da LG e da Samsung acabam sendo mais funcionais. Mas, em aplicativos, o Android TV dá um banho aí. Além dos principais, tem muita coisa que você pode baixar, inclusive jogos, aí ele tem uma vasta opção para você poder utilizar. E por trazer o Android TV, a C715 também tem um Chromecast embutido. Então, é muito fácil você compartilhar conteúdo diretamente aqui na TV através do aplicativo do Chromecast. Os dispositivos externos conseguem reconhecer a TV como se fosse um Chromecast. Então, é muito fácil você espelhar conteúdo diretamente aqui na TV. Bom, galera, e o principal destaque dessa TV é que, além de trazer características muito boas, trazer um sistema muito bom, ela também está com um preço bem interessante. O modelo de 55 polegadas pode ser encontrado aí na faixa dos R$2.400, R$2.500, enquanto que o modelo de 65 polegadas pode ser encontrado ali na faixa dos R$4.000, R$4.500. É um preço muito bom, já que, normalmente, modelos com tecnologia QLED estão custando aí pelo menos R$3.000, estão com preços acima dos R$3.000 e apesar dela ser mais cara do que as TVs LED de entrada, ela traz uma qualidade de imagem melhor. Então, essa TV é bastante indicada para quem está procurando uma imagem de melhor qualidade, um modelo superior às TVs LED de entrada, que já entrega uma imagem muito boa, mas para quem quer uma imagem ainda melhor, as TVs QLED são uma boa opção, uma opção intermediária, não tão caras quanto as TVs OLED, trazendo um nível de qualidade melhor. Eu gostei bastante da qualidade de imagem aqui da TV QLED C715 da TCL. Um dos pontos que me incomodava com as TVs da TCL era justamente a interface, então, melhorou muito quando a TCL passou a adotar o Android TV, eu acredito que foi uma decisão bastante acertada, eu só acredito que o software precisa melhorar um pouquinho porque tem algumas vezes que eu estou usando aqui a TV, onde eu percebo que ele leva uns segundinhos a mais para poder ativar alguma função do menu, por exemplo, então, eu acabo até imaginando que o comando no controle remoto não foi aceito e, na verdade, ele só está demorando um pouquinho mais para abrir, então, gostaria que a interface fosse um pouquinho mais ágil em algumas situações, mas já vi que tem atualização de software para ela, então, vou fazer a atualização de software aqui da TV e, quem sabe, até faça a correção desses pequenos problemas, até porque eu peguei ela aqui com a configuração de fábrica, então, já tem a atualização aqui, vou instalar e, no review, eu falo melhor sobre isso para vocês, falo como é que está sendo a experiência aqui de usar essa TV, mas, a princípio, eu gostei bastante do que eu vi uma TV com uma qualidade de imagem muito boa, o som poderia ser um pouquinho melhor, o design aqui está bem legal, gostei muito também e tudo isso com preço que não é exatamente uma pechincha, mas, considerando aqui que estamos falando de uma TV que é LED, o preço está bem legal. Bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o like aqui embaixo se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se bem geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui!